Mestre quero ser e sei que vou poder No caminho da vitória vou escrevendo a minha história Posso ser um campeão se eu acreditar Estou numa Masterclass e sei que vou até o fim Ser o melhor de Leste e Oeste Só tenho que acreditar em mim Pokémon E depois disso começamos a enfrentar a equipe galáctica A gente derrotou ela em dois lagos E agora falta mais um onde o Barry foi correndo para poder salvar o mundo E a gente vai ter que ajudar ele de alguma forma Como é que a gente chega nesse lago, Victor? É basicamente você tem que vir aqui à esquerda de Celeste Essa cidade onde a gente encontrou com a avó da Cynthia E vai chegar na rota 211 Aqui vai ter alguns treinadores que eu já enfrentei em off, claramente E vai chegar então na tal Monte Coroné Que seria essa caverna, esse monte gigantesco Que eu vou ativar aqui o Rapelzinho Que pelo amor de Deus Não vale a pena ficar encontrando Pokémon Selvagem Prontinho Eu vou usar muito Rapel nesse vídeo, cara, provavelmente Porque tem mãe, tem encontro com Pokémon Selvagem Até o nosso evento principal do vídeo de hoje Que vocês já devem estar vendo aí na thumbnail, né? Então vamos passar aqui, ó Empurrar isso aqui Acho que tem um item especial aqui, ó Deixa eu só quebrar aqui essas pedrinhas Rapidamente Vamos ver Acho que tá ali no fundo, cara Vamos lá, Game Girlzinha Rock Smash Cadê? Aqui, ó Cadê o item? Tá aqui, rapaz Ah, é um Harry Candy Muito bom Vai ser bem útil Eu tô com... Ah, não Eu quero colocar a bike, peraí Quero colocar a bike Vai ser útil Pra gente poder se locomover mais rápido, né? Prontinho Simbora e vai Vamos lá Aqui vai ter o item? Não Aqui vai ter item? Não Aqui vai ter item? Também não Ó, tem, tem sim Tem um Caco Vermelho, olha só Um Red Shard Muito bom Isso aqui vai ser útil, cara Essas Shards Porque, ó Aqui tá com um fogo Como eu ia dizer, né? As Shards vão ser úteis Porque dá pra gente usar elas Em troca de algum determinado golpe, né? E vai ter um Pokémon Que eu quero tentar capturar ele hoje ainda Que vai ser o nosso último Pokémon Da nossa... Ah... Nosso time Que eu vou ter que usar Shards Pra poder ele ensinar um golpe especial, né? Que vai ser muito, mas muito útil Principalmente lá na Elite Four Deixa eu só ver aqui se tem um item Tem não Vamos passar aqui, ó Não tem item aqui Aqui deve ter um item, ó Não tem não Ok Pra cima Vamos pra cá Acho que eu posso ir no final, né? Peraí Não, posso não Quero pegar aquele item ali O que que deve ser, velho? Não sei Iremos descobrir Acabou o Repel Tá de boas, cara Tá de boas Tem, eu acho que uns 17 Repels Ou Repels, né? Como é em inglês Então não tem problema nela Cadê? Ativar aqui o Repelzinho Perfeito Eu quero fazer uma limpa nessa caverna logo Pra pegar logo todos os itens curiosos dessa parte, né? Vamos usar aqui a Game Girl Empurra Perfeito Vamos pegar aqui esse item Pega, meu filho Meu Deus É uma areia macia Ah, sim A Soft Sand, né? O item que aumenta o dano, né? De golpes do tipo Ground, né? Ok Muito bom Posso ensinar pelo menos ao Glascar, né? O Glascar pode ser útil, né? Quando a gente coloca esse item Porque aí o Earthquake dele vai ficar muito mais, muito poderoso Vamos pegar aqui Tem um item? Tem, rapaz É cheio de item aqui, cara Não se preocupe que tem muito item nessa parte Tem mais um ali, ó Vamos subir Empurrar essa pedrinha Um reanimador Ah, um Reviver Um Revive, né? Muito útil, muito útil Destruir aqui essa pedrinha Vai ter mais um item lá no final Quero ver se eu consigo pegar ele E ver o que que é, né? Destruir essa pedra Menina Game Girl Subindo Da verdade, descendo, né? Tem mais um item aqui O que que deve ser isso aqui, cara? Quero descobrir Estou curioso, estou curioso É um restauração total Ah, esse aqui é um Full Restore Tá Depois que você vê o nome dos itens em português Você tem que imaginar O que que isso aqui deve significar, né, velho? Vamos lá Tem mais um item bem aqui, ó Que eu vi, ó Aqui, ó Vou pegar ele aqui, ó É um Ar de Luz Não sei o que se trata Sendo bem sincero Vamos embora, então Musiquinha de Surf Ah, acabou o Repel Caraca, deu tempo, tá ligado? Ok Repelzinho de novo Bikezinha E se bora, vai Nem visti um item B ali Mas acho que não tem, não Pra cá Item Não Ó, aqui tem uma caverninha pra cá Eu não sei o que que tem dentro dessa caverna Porque o lugar que a gente tem que vir é pra cá Mas deixa eu só dar uma olhada aqui O que que tem pra esse led Tem uma caverna fechada E tem gelo eterno Olha só O item pra gente dar Para um pokémon de gelo, né E assim os golpes dele vão estar mais poderosos Os golpes de gelo aumentam o dano Ok Chegamos, então Na rota 216 Essa rota Que é de neve Como vocês podem, né Acabar vendo aqui A gente vai aqui pegar o cura total Muito útil, realmente Eu vou tentar evitar o maior número de treinadores possível Alguns deles eu vou conseguir evitar Acho que é o melhor ir por baixo, na verdade Melhor ir por baixo que eu aproveito e pego o pokémon que eu quero capturar nesse vídeo, né Eu acho que já aparece aqui nessa rota 216 Vamos ver Passei por esse cara Acabou o repelzinho Vamos tentar capturar o pokémon, né Vamos lá Será que ele aparece de primeira? Vamos ver Não Não é o Snover Apesar de ser um pokémon legal Eu gosto do Snover A tipagem dele é muito bacana, né Mas ele é um pokémon que eu gosto Pelo menos do design Quando ele evolui também Então, quando eu achar o pokémon que eu tô interessado Eu volto Bom, pessoal Achei aqui finalmente o pokémon que eu queria achar Nosso queridíssimo Sneezel Esse pokémon, cara Lá de Jotô É muito legal Infelizmente, né Ele não teve muita sorte Porque Lá em Jotô Quando ele apareceu pela primeira vez Ele era um physical attacker E os golpes de gelo e dark Eram totalmente especiais Então Agora ele tem, né Essa questão De ser muito Mas muito útil Por conta, né Da divisão special E também ataque físico Então agora a gente vai conseguir A gente vai conseguir capturar ele, né Vamos só Acho que um surf Não deve matar o Sneezel, né Eu troquei logo o infernei Porque qualquer golpe que eu desse Ia matar o Sneezel Vamos usar aqui um surfzinho Não mate Não mate Ixi Quase morreu, viado Quase que o Sneezel faleceu Mas deu certo Pode usar a vontade aí, meu filho Pode bater Que eu vou conseguir derrotar Terceira Beleza Pode parar, meu filho Pode aí Caraca, o bicho não para, tá ligado É infinito Acertou cinco vezes Ok Vai cair o granizozinho, né Porque nesse cenário Vai ficar toda hora nevando Né Obviamente Vamos tentar usar aqui então Uma Great Ball Outra Ball Joga o Great Ball logo Que a gente garante ele de uma vez Ele é um Pokémon um pouquinho mais chato de capturar Então Uma outra Ball vai ser mais útil, né Vamos ver Mais uma vez Yeah, rapá Capturamos Sneezel Mais um membro do nosso time, hein E o último, na verdade, né O nosso último membro desse time maroto Minimum Sneezel Qual vai ser o nome dele, cara? Pokémon Garrafiado o nome dele, né Cara Ah, deixa eu ver É um macho, né Macho Se fosse fêmea Eu daria Frost o nome Por conta, né Da personagem Lá do Mortal Kombat Acho que talvez Silver, né Acho que é Silver Porque o Silver lá no 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 Ele tinha um Um Queridíssimo Sneezel Acho que fica legal o Silver Vamos colocar Silver então Deixa eu botar aqui em minúsculo O nome dele vai ser Silver Nosso queridíssimo Sneezel Prontinho Dá um startzinho Acabou Nosso novo companheiro aí Menino Sneezel Deixa eu só colocar aqui Ah O O O O Experience Share nele, né Pra ele ganhar uma experiênciazinha Ah Caso a gente batalhe Pronto aqui Tá perfeito pra você Vamos trocar o item Ah Ele deu pra gente um garraperto O que que é isso? Depois eu vou dar uma olhada O que que é esse garraperto, né É uma Uma Razor Fang? Agora eu tô em dúvida É um Razor Fang? Deixa eu ver Garraperto, né Cadê Garraperto 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 Tá aqui Ah não, não, não Isso é outra coisa Isso aí é outra coisa Eu acho que é outra coisa, né Eu posso estar enganado Tá, essa batalha aqui é obrigatória Vou então fazer pra vocês, né Já que eu ainda não fiz nenhuma batalha nesse vídeo Se mora e vai, minha filha Me enfrente e você será derrotada Vamos lá Acho que é uma mulher, né É uma mulher Ok Vai jogar um Tropius Olha só Tropiusão Não é muito útil No meio de uma neve, né Porque o Tropius é quatro vezes fraco a gelo Mas tudo bem, né Quem sou eu pra, né Discutir Vamos usar um Flamethrowerzinho Já era pra menino Tropius Acredito eu, né Porque o Tropius, ele apesar de ser um Pokémon muito mais muito bonito Muito legal Infelizmente ele não tem status muito altos, né Morreu Pois é Era meio que óbvio o que ia acontecer Derrotamos aqui o Tropiusinho Tivemos experiência marota Muito bom E é isso aí Vamos continuar então a sua aventura Até o nosso objetivo, né Que é ir até o lago E também tem outro Que vocês já viram aí na thumbnail Peraí, vamos lá Sai daqui, rapaz No caso aqui eu não consigo correr, pessoal Vou ter que ir bem devagarzinho É o jeito Essa casa aqui, se eu não me engano Ela recupera os meus Pokémons, né É, exatamente Eu posso vir aqui Dormir E vai ter outro HM que a gente vai pegar, né Nesse vídeo Vai ter um HM pra gente pegar ainda nesse vídeo, né Que seria o Rock Climb, né Deixa eu só ativar aqui o Rappelzinho, né Porque eu não quero enfrentar nenhum Pokémon selvagem Eu evito o máximo possível Ok Falta só mais um caco vermelho Pra gente poder ensinar o Ice Punch, né Pro Sneasel Já que vai ser muito útil pra ele Porque é um golpe de gelo físico, né Ok Olha só O que apareceu aqui, rapaz Quem diria Ah, Vitor Você está indo para a cidade de Snowpoint, não é? Também estou indo pra lá Se eu ousasse voar, poderia chegar rápido Mas vou andando para treinar Não tenho nenhum problema com isso Estou acostumado com o frio Porque sempre vou com roupas leves Ratinho Ah, isso não foi nada Sério Não estou com frio Vou indo agora Tome cuidado Ok, minha filha Cuidado aí com o frio Pelo amor de Deus Não vai pegar um resfriado, não Ok Ah, aqui eu sou obrigado a enfrentar esse pessoal, né Ai, ai Eu vou cortar pra vocês O cara tinha um Electabuzz e um Magmar, cara Olha só Totalmente nada a ver com esse cenário aqui, né Ali é um item ou é uma pessoa? É um item, tá Deixa eu pegar Porque algumas pessoas estão escondidas aqui Então Às vezes você vai pensar que é o item Mas na verdade é uma batalha Vamos pra cá Vai ter uma Acho que vai ter uma casinha bem aqui, pessoal Pra gente poder É... Entrar Falar com o senhor E aí ele vai dizer que deixou o HM Rock Climb Eu não consigo correr, né Porque eu estou nessa neva Muito, mas muito forte Aqui tem outro item Ó, vamos pegar aqui É um ferro Olha só Mais um item pra poder aumentar Status de Pokémon, né Vamos pegar aqui Vai ter uma casinha bem aqui, né Não? Não? Mais um item, tá? Tem muito item aqui, velho Ó, pegamos Hail É um TM, né Muito útil Ah, a gente já vai te pegar, né Tá bom Vamos pegar logo aqui, então O Escalada Que seria o Rock Climb, né Não precisa você entrar na casa Ele só vai dizer Opa, eu deixei o Rock Climb lá fora, né Mas você não... Não é necessário você realmente ter que entrar, né No caso aqui tem duas passagens A primeira aqui à direita Vai ter uma... Essa é a graminha E vai ter uma pedra ali Tá vendo aquela pedra ali, ó Lá em cima? Aquela pedra ali Evolui o Eeve, né Se você passar de level o Eeve Perto dessa pedra Ele vai evoluir um Glacium Do mesmo forma, né Que se você evoluir o Eeve Perto daquela pedra É... De Musgo, né Na Floresta de Eterna Ele vai evoluir para um fucking... Uh... Lithium, né Vamos tomar cuidado com esse cara aqui Porque eu não quero batalhar não, rapaz Vai embora, vai embora Não quero enfrentar você Você pode ir embora, por favor? Ele vai descer agora, né Beleza, agora Agora! Ufa! Que qualidade, hein Cálculo... Feito, velho Enfim Não vai ter Pokémon Selvagem aqui Nessa parte de... Aqui, ó Deixa eu usar aqui o Repelzinho de novo Repel, rapaz Tá aqui Prontinho Só na grama que aparece Pokémon Selvagem E eu sou obrigado a enfrentar essa pessoa Mas vocês não precisam ver Ok, pessoal Derrotei essa menina aqui Podemos, então, seguir aqui em frente Sem maiores problemas Vai ter o sininho pra vocês agora, né Ó Vamos ver E aí, Vitor Finalmente conseguiu chegar aqui? Muito lento Escuta, Vitor Tá vendo essas rochas gigantes? Você não conseguirá escapar lá Até conseguir a insignia de Snowpoint Bem Eu vou indo Equipe Galáctica Me aguarde Ele ficou me esperando Em vez de, sei lá Derrotar a equipe Galáctica, tá ligado? Mas enfim Ok, vamos passar aqui A gente não consegue subir, né Normalmente no Diamond in Port A gente poderia ir logo, né Nesse evento Do lago Mas como a gente não tem aqui a insignia No platino A gente tem que primeiro Derrotar os dinásios Propriamente dito De boas Chegamos aqui em Snowpoint Aqui vai ter Olha o Wither Deixa eu ver se tem aqui rapidinho É nessa cidade, véi Que tem uma pessoa Que troca um Acho que é um Medicham Por um Raunter E pra quem sabe, né O Raunter Ele evolui por troca Só que O Raunter que a gente vai receber Ele tem Everstone É uma maior sacanagem Do mundo, véi Enfim Hurricane Esse eu sabia Calculado sempre Acho que a gente pode ir direto Pro ginásio já, pessoal Acho que Vai ser bem tranquilo Esse ginásio Ele tem Um puzzle meio chatinho Que seria Esse puzzle de De bolas de neve, né Vamos tentar fazer o máximo possível Pra evitar Um mau número de batalhas Vamos pra cá Vamos pra cá Sobe Vem pra cá Vamos fazer isso aqui, ó Quebrou Beleza Aí a gente tem que vir pra onde? Pra cá, é? Não Claramente não era pra cá Mas eu vim Eu vou fazer essa batalha pra vocês As outras eu vou Simplesmente ignorar Não é necessário Vamos lá Eu tenho que enfrentar essa menina Ela tem dois pokémons Começa com o Sneasel Ok Sneaselzinho Capturei já nesse vídeo Só que Como eu disse, né Ele é fraco a lutador Quatro vezes fraco a lutador Pra ser Pra ser mais exato Tome Deve morrer provavelmente Um Brick Break é o suficiente Pois é Easy Peas Sneasel faleceu O bom quiz é que a gente vai conseguir pegar Muita experiência, né Outro Sneasel Tá bom, né Melhor cor do mundo Mandem os Sneasels Eles irão falecer na minha mão Vai lá Fala isso aí, rapaz Vai morrer Acho que eu Deve morrer, cara Não é possível que ele aguente É, morreu Easy Peasy Deboaços Deboaços Pegamos aqui a experiência Muito bom Cara, talvez eu vá É... Talvez eu vá Trocar os pokémons E colocar De volta, né O nosso queridíssimo Tungrof O Glyscor Porque eles não estão pegando experiência Eu vou querer fazer isso É, vamos lá então Seis horas e meia depois Beleza, pessoal Voltei aqui, né Depois de ter pego nossos pokémons Lá no... Lá no centro do pokémon Vamos então destruir isso aqui E agora, rapaz O que é que eu faço? Quero evitar o maior número de batalhas Então Eu acho Que eu tenho que fazer o seguinte Eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer Mas eu vou fazer Peraí, calma Vou vir pra cá Eu vou vir pra cá Eu vou vir pra cá Fiz a mesma coisa que eu fiz antes, tá ligado? Esse puzzle Ele é chato Porque você é meio que obrigado A fazer várias batalhas desnecessárias Só isso aqui Pronto Agora o que a gente vai fazer? Eu não sei Vou fazer isso aqui Não sei se eu tenho que fazer isso aqui Mas tudo bem Acho que não Eu tenho que chegar do outro lado ali Como é que eu vou chegar daquele lado? Ah, é! Já sei o que eu tenho que fazer Beleza Beleza, beleza Entendi, entendi Eu vou ser obrigado a enfrentar uma menina ali Mas eu sou Ah, eu posso fazer isso Vamos lá Vem pra cá Vem pra cá Aí eu sou obrigado a enfrentar essa menina Na verdade, não Acho que não era obrigado a enfrentar essa menina Mas tudo bem Beleza, pessoal Era esse cara aqui que eu era obrigado a enfrentar Então eu vou batalhar com ele aqui Já batalhei Pegamos aqui Passamos Agora Como é que eu vou conseguir chegar? Ah, é! Ô malucubu Vem pra cá E faz isso É só isso mesmo Beleza Então de boas Agora ali Ali eu não sei como eu vou chegar ali não, rapaz Ali é um negócio meio complicado Meio difícil Vamos tentar Vem pra cá Ah, meu irmão Sério Vem pra cá Era só isso, tá ligado? Meu Deus do céu E eu ia enfrentando o pessoal à toa Mas enfim Agora assim a gente vai poder Finalmente Enfrentar a líder de ginásio Propriamente dita, né? Que é a Mina Candice Eu lembro do nome dela Porque Eu acho que lá no Diamond and Pearl Ela tinha um Madi Chan Que não fazia sentido, né? Porque não é um Pokémon de gelo Mas tudo bem E vamos colocar aqui em primeiro Vamos colocar o próprio Guy Porque ele vai ter vantagem absurda Sobre os Pokémons dela, né? Então vamos lá Vamos falar com ela Você quer desafiar Candice? Com certeza você quer Estava esperando por alguém forte Mas devo dizer Sou forte pois sei manter o foco Pokémon, moda, romance É só ter foco Vou te mostrar o que digo Se prepare para perder Que é isso, minha filha? Que é isso? Você tem que ter mais humildade, rapaz Vamos então enfrentar a Mina Candice Ela tem quatro Pokémons Pokémons legais Como por exemplo o Sneasel Sneasel é legal, pô Bacana Mas contra o Guy Não é a melhor escolha não, minha filha Você vai perder Vamos aqui então Quebra-telha Suficiente Para matar o menino Sneasel, né? No caso essa aí é uma Sneasel Fêmea Faleça Já era Eu acho que ela tem um Acho que ela tem um Um Frostless, né? Que aqui no Lá no Diamond and Pearl Ó, Piloswine Legal Piloswine é bacana Gosto dele Lá no Diamond and Pearl O Pokémon mais poderoso dela Era a evolução do Snover Só que aqui É... Eu acho que é O... O Frostless, né? A evolução do Snow Ranch Ensinou Talvez o Brick and Break mate Vamos ver Não matou Então não tem problema Earthquake É, isso aí vai tirar um pouquinho Isso aí com certeza Vai tirar bastante Eu devia ter usado O Lança-Chamas Na verdade, velho Não mate Não mate Não mate o Guy Perfeito Não matou o Guy Tá de boas Tá tranquilo Cadê o Max Potion? Na verdade o Hyper Potion Tá o suficiente Hyper Potionzinho Tudo tranquilo, cara Tudo de boas Tá de boas A gente só precisa tomar cuidado Com o menino Piloswine É o único Pokémon Que vai dar um pouquinho De trabalho Ela vai usar também Um item Porque tava vermelho, né? Era meio que óbvio Ah, agora a gente vai derrotar ele Usando um fucking Flamethrower Deve matar Eu acho que mata Porque a defesa especial Do Piloswine Eu acho que é pouca É baixa Vamos ver É, eu devia ter usado Flamethrower Antes, enfim Deutamos o Piloswine Faltam só mais dois Pokémons Para a menina Candice Que custa ela Da minha filha Frostless Frostless é o Pokémon Mais poderoso dela Né? É um Pokémon Fantasma e Ice Um Pokémon muito Mas muito bom Sendo bem sincero Mas o Lança-Chamas Deve matar sim A Frostless Eu sou até mais rápido Que ela Vamos ver se mata Matou É Foi fácil Pokémon mais fácil dela Tranquilo, derrotei Mas Agora falta só mais um Né? Que em tese Era o Pokémon mais poderoso Dela no Diamond and Pearl Que era Abomasnow Só que, velho Ele tem um problema Absurdo Que é Ser quatro vezes Fraco A fogo Né? Porque ele é gelo E E E grass, né? Então ele vai sofrer muito Com o Flamethrower Que eu vou dar na força dele Fala isso aí, meu filho Já Elvis Deu meu respeito Deu meu respeito Acho que seu foco de determinação Foi capaz de nos derrotar Oh, está certo Devo lhe dar isso aqui E aí a gente dá A nossa sétima insígnia A insígnia Gélida Gélida, tá ligado? Que nome? Sabe essa insígnia que eu te dei? Com ela você pode usar o movimento escalado a qualquer momento Até mesmo fora da batalha Ah, e pegue isso também E assim a gente recebe também O TM72, né? Que seria o Abalanche, né? Um golpe físico De gelo Muito útil realmente Pode manejar o foco necessário Para conseguir isso? Ok, minha filha Valeu aí pela insígnia Agora sim a gente vai poder usar o Rock Climb, né? Eu vou só pegar o nosso querido Sumbi Barrel E eu volto Beleza, pessoal Peguei aqui a HM Girl Também aproveitei para recuperar Os nossos Poketo Monsters Podemos então Ir em direção àquele lago, né? O lago Pespicace Eu acho que é assim que era o nome, né? Exatamente E assim poder fazer o evento Do último lago Em relação à Team Galactica Eu vou só ativar aqui o rappelzinho, né? Porque evitar o número de batalhas possível Muito bom Passou aqui Agora só vir pra cá Cadê, rapaz? Cadê o lago? Tá aqui Vamos então entrar No tal lago Pespicace E ver a ceninha, né? Que deve ter Você já deve imaginar como é que é, né? Se você já jogar esse game Já deve saber como é que é Vamos então pra cá Que tem outro lado aqui Que você pode vir Que tem um item, ó Perfeito É uma capa de ceifador Eu nem sei do que se trata esse negócio Mas tudo bem Vamos então pra cá E entrar no lago, né? Eu acho que não tem batalha aqui, né? Eu acho que realmente só vai ter uma ceninha pra vocês Vamos lá Chega! Vocês não vão continuar com isso, equipe galáctica Já acabou? Seus pokémons não são ruins Mas você é tão fraco Que dá vontade de rir Você honestamente pensou que poderia salvar o pokémon do lago? E se tornar campeão pokémon? Faz sonhando, criança Mas... É tão frio aqui Vamos voltar ao QG dos... De Invelstone Oh, eu não te conheço? Nos conhecemos na Cidade Eterna Ouça A equipe galáctica fará algo grande para o bem de todos É por isso que eu devo ficar fora do caminho da equipe galáctica Não venha reclamar dos pobres pokémons e suas coisas superficiais Não gaste seu tempo indo ao QG em Invelstone Agora, se me dão licença Vamos falar, tô comigo no Barry É isso Não pude fazer nada contra a equipe galáctica O pokémon chamado Uxie Ele estava sofrendo Eu vou ficar mais forte Não é sobre perder ou vencer Isso não é o bastante Tenho que ser mais forte Não basta apenas querer ser o treinador mais forte que já existiu É preciso se esforçar de verdade E ter uma grande determinação É, basicamente é isso O Barry acabou perdendo Não conseguiu salvar o Uxie Agora vamos voar então Para Velstone Já que falaram tanto dessa cidade, né? Lá onde está o KG, né? Do nosso queridíssimo equipe galáctica Vamos lá então E eu vou terminando o vídeo por aqui, né pessoal? Eu acho que tá um tempo legal, né? A gente fez esse evento no Lago Pespicácia Também enfrentamos a lida de ginásio Eu vou terminando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo da nossa série de Pokémon Platinum Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo Comenta qualquer coisa que você comentar Se você já tinha enfrentado a Candice, né? Vencido o ginásio de gelo Eu adoro ler e também responder os seus comentários Se você não é inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo Deixando, é claro, as notificações Para quando o vídeo sair Você já recebê-lo E segue o canal nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter Tem um canal Discord que é maravilhoso E se você puder Seja membro deste canal, né? Tem vários planos Bem interessantes para você escolher E vai estar ajudando bastante Este que vos fala Então é isso Eu espero, é claro, que você tenha Um ótimo dia, um ótimo pra tarde Ou um ótimo à noite É claro que dependendo Do horário que você esteja assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui! Fui!